Cooperação técnica militar entre Portugal e Moçambique está a ter bons resultados, principalmente no domínio da formação contínua dos oficiais moçambicanos. O reconhecimento é do primeiro-ministro português António Costa durante a visita ao Instituto Superior de Estudos de Defesa, Tenente-General Armando Emílio Guebuza, localizado no município de Amatola, província de Maputo. A cooperação militar entre Moçambique e Portugal já dura 30 anos e tem sido marcada pela assinatura de vários acordos. O memorando mais recente foi rubricado em fevereiro último, a quando da visita do ministro português da defesa a Moçambique. Ao abrigo desse instrumento, o Exército Português presta apoio institucional ao Instituto Superior de Estudos de Defesa, Tenente-General Armando Emílio Guebuza, e assiste tecnicamente o Estado-Maior General das Forças de Defesa de Moçambique. Consta o apoio conceptual, organizativo e pedagógico do ZDEF, apoio técnico do comando, direção e órgãos de apoio do ZDEF, apoio técnico curricular pedagógico dos cursos do ZDEF, apoio técnico do Centro de Recursos de Conhecimento, intercâmbio de docentes e investigadores entre as instituições. O primeiro-ministro português assegura a abertura do seu governo para continuar a cooperar na área militar com Moçambique e destaca os resultados já alcançados. No caso de Moçambique, desde 1988 desenvolvemos esta cooperação técnico-militar. Não é por acaso que logo após a assinatura do nosso programa estratégico de cooperação de 2017 e 2021, o primeiro programa que foi assinado foi precisamente o programa 4 na área da defesa. E os resultados que temos tido nestes 40 anos de cooperação intensa com a República de Moçambique têm sido francamente positivos e desejamos aqui reafirmar o nosso compromisso com a República de Moçambique e com as suas Forças Armadas para continuarmos a colaborar na cooperação técnico-militar. Depois de inteirar-se do estágio da cooperação técnica-militar entre os dois países, António Costa visitou as salas de aula e assinou o livro de honra na biblioteca do ZDEF.